Calendário do mês de novembro do Bolsa Família já saiu, vou passar para vocês informações. Muita gente já quer saber, vai ter antecipação no mês de novembro? Vai ter novas vagas no Bolsa Família no mês de novembro? Como vai ficar a questão também dos unipessoais, pessoas que estão bloqueadas? Vai aparecer vagas agora nesse mês de novembro? É um montão de perguntas, um montão de dúvidas, a gente vai tentar tirar uma por uma, tá? Primeiro, como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejar para você um dia de paz, um dia abençoado por Deus, tá? Que seja um dia, mais um dia para a gente glorificar o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, tá? Bora trabalhar, trazer logo aqui as informações, quero que você olhe logo no teu celular, no teu notebook. Pagamentos já do mês de novembro, né? Expectativa muito grande sobre vagas. Pois é, muita gente já na expectativa. Então, bora rapidão aí. Pagamentos que vão começar em novembro. Atenção, você que tem um NIS 1, ó, o pagamento já vai começar dia 17. Dia 17 de novembro, como você está vendo aí. Dia 17 de novembro, portanto, os pagamentos começando aí mês de novembro. Só lembrar que dia 17 de novembro vai cair numa sexta-feira. Sexta-feira, ok? NIS 2, dia 20 de novembro, olha aí, ó, primeira antecipação. NIS final 2, dia 20 de novembro, cai numa segunda. Quem tem NIS 2 já pega no sábado, dia 18, ok? NIS 3, dia 21 de novembro. NIS 4, recebe dia 22 de novembro. NIS 5, 23 de novembro. NIS 6, recebe dia 24 de novembro. O NIS 7, recebe dia 24 de novembro. Olha, quem tem NIS 7, recebe já um sábado antecipado. Então, novembro, quem tem NIS 7, pega antecipado um sábado, dia 25, ok? Lembrar que novembro teremos dois feriados, né? Feriado do dia 2, final, e dia 15, Proclamação da República. Quarta e quinta-feira, né? Dois feriados. Dois feriados já aí no mês de novembro. O dia 2 de novembro cai numa quinta-feira, feriado. E dia 15 de novembro, uma quarta-feira. Então, dois feriados que vêm por aí, tá? Quem tem o NIS 8, recebe dia 28, 28 de novembro. Quem tem o NIS 9, recebe dia 29 de novembro. Encerra com o NIS 0, como você está vendo aí, com dia 30 de novembro. Portanto, olha, antecipação, portanto, como você está vendo aí, irá acontecer quem tem o final do NIS 7. Você tem o final do NIS 7, então, pagamento que cai no dia 27, na segunda-feira, você pega no sábado. NIS 7, sábado, dia 26, dia 25 de novembro. E outro NIS é o NIS 2. Quem tem NIS 2, pagamento que cai na segunda, dia 20 de novembro, pega no sábado, dia 18. Ok, pessoal? Tranquilo, então, antecipação aí do mês de novembro. O Alex, vai ter novas vagas? Vai. A informação que a gente vem acompanhando é que a CGU fez aí um pente fino em 60 municípios. Os principais municípios onde havia mais irregularidades. Para você ter ideia, segundo o próprio Ministério do Bolsa Família, junto com a CGU, visitou centenas e milhares de casas. E esses 60 municípios, muita gente, foi confirmada que estavam irregulares. O que é que acontece? O governo deve bloquear, suspender ou cortar essas famílias que estão irregulares. Para você ter ideia, a informação que a gente vem acompanhando é que tem pessoas aí que eram servidor público, estavam recebendo Bolsa Família. Outros estavam com a renda acima do permitido, estavam recebendo Bolsa Família. Outros disseram que moravam só e, no entanto, tinha mais duas pessoas que também recebiam Bolsa Família. Tratava-se de mãe e filhos de maior na mesma casa. Ou seja, foi feito aí um pente fino. E essas pessoas que poderão ser bloqueadas ou cortadas, que deve acontecer isso em novembro, vai abrir vagas para outras famílias. Para quem não lembra, quem mora só, existe uma portaria chamada 911. Essa portaria 911, ela faz o seguinte. Se na sua cidade tem 16% de vagas ocupadas por pessoas que moram só, então não há vagas abertas. Se cair esse número de 16 para 15, 14 ou 13, abre vagas para novas famílias ou as famílias que moram só. Ok? Então, se você está bloqueado, suspenso, mora só, fique atento. Se na sua cidade baixar o número de pessoas, você volta a receber, ou seja, será desbloqueado. E aí é aquela coisa, né? Tem gente que foi bloqueado, suspenso, família com dois, três ou mais membros. E aí fizeram a atualização e agora deve voltar no mês de novembro. Novembro não tem vale-gás. Porém, vale-gás está de volta em dezembro, né? Vale-gás só volta em dezembro. E há uma grande dúvida porque o governo cortou dinheiro aproximadamente para 2 milhões de pessoas. E aí, se não repor esse dinheiro, infelizmente, muita gente poderá ficar sem vale-gás em dezembro. O governo disse que vai repor. Só que isso foi no mês de agosto para setembro. E agora, no mês de outubro, esse valor não voltou ainda. Então, há uma preocupação enorme sobre o pagamento do vale-gás no mês de dezembro. Nesse mês de outubro, para o início do mês de novembro, devem acontecer os debates sobre um novo auxílio de R$ 150. Esse auxílio, segundo o MEC, o projeto que foi entregue ao Congresso, aliás, o Congresso que está aprovando, que está debatendo e votando na reforma do governo. Tem uma reforma aí que o governo está interessadíssimo em que aprove. Trata-se da reforma tributária. Especialistas, inclusive, vem em avanço um novo texto, mas tem exceções. E essas exceções se preocupam. E aí, o relatório evoluiu na questão fiscal. E aí, a gente está acompanhando a votação, os debates vão continuar, enfim. Então, isso vai, sim, mexer com a economia do Brasil em todo o país. É ficar atento ao que está sendo votado. A gente está acompanhando também duas situações. Além desses R$ 150,00, que sendo aprovado, será pago aos estudantes de escola pública. Então, se você tem um filho, é adolescente, próximo ano, se tudo der certo, se for aprovado esse ano, então, próximo ano, ele vai ter direito a R$ 150,00. E aí, vai ser feita uma poupança. Vai abrir uma poupança e ele vai ter direito todo mês a R$ 150,00. Agora, tem que ter frequência escolar, não pode faltar, vai ter uma frequência mínima de cerca de 75%, 80%. Vai ter renda, ou seja, você não pode ultrapassar aquela renda para ter direito. Então, se uma família que está dentro do Bolsa Família cumpre as regras e tem um estudante, então, o governo quer incentivar para que esse estudante não trabalhe, sim, apenas estude, para ter direito a esses R$ 150,00. O que preocupa também é o fundo eleitoral. Próximo ano, gente, vai ter as eleições para prefeito e vereador. E o Congresso já deixou bem claro que vai votar num valor maior do fundo eleitoral. Fundão. Esse fundo eleitoral é tirar dinheiro da segurança, saúde, economia, para colocar, para dar para partidos políticos, para que esses políticos façam campanha com dinheiro público para se perpetuarem no poder. Porque eu sou contra isso. Quem quiser se meter na política, se meta. Mas com o seu dinheiro, não o dinheiro do povo. Já está ruim a situação, imagina tirando dinheiro do povo. Você concorda comigo? Então, eu queria ver um cara, um homem, uma mulher, que fosse contra isso aí. Que acabasse com esse fundo eleitoral. A gente sabe que é difícil, porque eles mesmos teriam que votar contra eles. Esse negócio de tirar dinheiro público para partido fazer campanha eleitoral, só aqui no Brasil, só aqui no Brasil. Enquanto isso, não tem dinheiro para 10º do Bolsa Família. Enquanto isso, querem diminuir o Vale Gás para o ano, para 50%. O governo já está falando, a ministra, a Simone Tec, ministra do Orçamento, ela já deixou bem claro. É a ministra do Planejamento que vai ter que cortar aí. E aí, entrando no Ministério do Bolsa Família, eles vão querer diminuir o Vale Gás pela metade. De 106, seria 53 reais. Por isso que a gente tem a campanha aqui, hashtag, não mexa no Vale Gás, não mexa no Vale Gás. O governo está enviando mensagens para muita gente até o dia 10 de novembro. Se você receber essa mensagem, até o dia 10 de novembro você vai ter que atualizar. Se por acaso você for bloqueado, suspenso agora, então recebendo essa mensagem, corra no Créz e atualiza e aguarde. Se tudo der certo, você voltará a receber junto, se tiver algum pagamento bloqueado. Ok, pessoal? Tranquilo? Teve muita gente que entrou e quando foi receber agora no mês de outubro, sacou o dinheiro. Na hora que sacou, apareceu a mensagem. Você está agora bloqueado durante, nos próximos 30 dias. Bloqueado ou suspenso 30 dias. E aí muita gente está preocupada. Alex, eu recebi agora, na hora que eu recebi, apareceu um bloqueado ou suspenso. Vou passar um mês sem receber. O que é isso? Se acalme. Isso aí já era para ter mudado. Esse processo de aviso é só para dizer que vai passar por um pente fino durante os 30 dias. Eles vão conferir informações dos seus dados, se você continua preenchendo os dados. Eles vão conferir se você teve algum emprego, alguém da sua família conseguiu emprego, que está no seu nome. Então eles vão olhar todos os... Vão olhar Caged, INSS, CNIS. Eles olham tudo. É por isso que você fica bloqueado durante 30 dias. Mas já recebeu. Então todos passam por esse processo. Aí depois, quando for no mês de novembro, volta a receber normalmente. Ok, pessoal? Então isso acontece muito, com frequência. Principalmente aí os novos inscritos, né? Os novos beneficiários do Bolsa Família têm muito essa dúvida aí. Palavra de hoje no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. O que é que diz Mateus capítulo 6? No verso 23, aliás, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal ou a sua preocupação. Isso aqui fala para muita gente nesse momento. Muita gente está preocupada com o dia da manhã, e o próprio Senhor diz que basta a cada dia o seu mal. Ou seja, deixe o dia da manhã, deixe chegar o dia para que a coisa aconteça. Lógico, você tem que estudar, trabalhar, procurar resolver as coisas. Agora lembre-se, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que você quer? Os seus sonhos, a sua cura, a transformação do seu filho, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais. Mas todas essas coisas vos serão acrescentadas. Seus planos, seus projetos. Primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Lembre-se disso. Você vem colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? Há algumas características, né? Quando a gente dá tempo a Deus, quando a gente ora a Deus, quando a gente pede a Deus, quando a gente agradece pela nossa vida, mesmo pelo pouco, mas seja grato. Eu sempre faço questão de dizer isso. Gratidão é importantíssimo. Seja grato a Deus. Ah, mas eu tenho tão pouquinho. Tem gente que não tem nenhum que você tem, sabia? Tem gente pior do que você. Agradeça a Deus. De repente, olha, o mundo pode fazer isso aqui. O mundo, a vida é uma roda gigante. Às vezes quem está em cima cai, fica embaixo. Quem está embaixo sobe, fica em cima. Nada é para sempre. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Ok? Nós temos que fazer planos para viver no céu. Por isso que a gente tem que procurar se afastar do pecado. Esse mundo, a palavra diz que já é de um maligno. Temos que estar fazendo planos para o céu. Ou seja, procuramos, temos que procurar a não mentir, a não dar falso testemunho, a fazer, a ter ciume, inveja, nada disso. Se afasta dos pecados, das bebedices, das corrupções, dos furtos. Procure que se corrigir. Peça a Deus sabedoria, força e esteja no caminho dele. Para servir a Deus não é de qualquer jeito. Primeiro você tem que abrir seu coração e dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoa. E comece a estar na presença do Senhor. Comece a estar conversando com Ele todo dia. Esteja na presença do Senhor. E agradeça a Ele pela sua vida, pela vida dos seus filhos, da sua família. Tá? Fique atento a isso. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso vai acontecer. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus te ama muito. Ele não esqueceu de você. Ele tem um plano especial para você. Tá? Fica com essa palavra. Você pode dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero orar por você. Coloca seu nome aqui. O nome de um filho. O nome de um marido. O seu esposo, a sua esposa. O seu nome. Você que está precisando de cura. Você que está precisando de uma porta de emprego. Você que está precisando de uma libertação. Eu vou orar por você. Nas minhas orações eu vou apresentar você e sua família. Coloca aqui o nome. Se você estiver precisando. Se estiver tudo bem. Amém. Sem problemas. Fica a teu critério aí. Ok? Você pode pegar esse vídeo e mandar para pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, parentes, vizinhos, colegas, amigos. Enfim, faz isso. É importante. É importantíssimo isso. Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Aqui, para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de escrever? Se destacar de vermelho. Clica nele. Fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Ó, empréstimo do Bolsa Família, nada ainda. Até esse momento o governo não autorizou. Estamos aguardando uma decisão. E a gente torce que o Vale Gás, junto com o empréstimo do Bolsa Família, seja autorizado. E o Vale Gás para mais famílias, né? Hashtag Vale Gás para todos. E também o empréstimo do Bolsa Família, hashtag empréstimo do Bolsa Família já. O Supremo autorizou, porém o governo nada. Há uma grande expectativa que seja autorizado o empréstimo do Bolsa Família, junto com um novo programa chamado Bolsa Internet, que é uma promessa do presidente Lula. Então, hashtag Bolsa Internet já. E também hashtag empréstimo do Bolsa Família já para que seja autorizado. Ok? Deus abençoe. Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente lá. Também estou na rádio. Rádio Brasil FM ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com segue a gente. Está certo? Dia de paz, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.